Muito boa pergunta essa daí. Por que eu clico nos meus anúncios e ele me redireciona para dentro de anúncios de terceiros? Ou, por que eu mando o link do meu anúncio para o meu amigo e quando ele clica aparece uma outra pessoa? Porque esse anúncio, é um anúncio seu, está em catálogo. Quer dizer o seguinte, você entrou dentro daquela caixinha chamada catálogo. Tudo lá dentro, tudo lá dentro vai ficar na frente apenas quem tem preço. Quem está no full leva uma certa vantagem, mas sempre a regra de ouro é ter melhor preço. Então como você não tem o melhor preço naquele momento, e isso é momento, por que? Porque o cara pode ter lá metade do preço seu, mas ele tem 10 peças, ele vendeu as 10 peças e ele sai da sua vida. Por isso que baixar o preço não é uma opção. Porque você tem que saber a sua precificação. Se você ficar abaixando o preço toda vez que alguém abaixa o preço, às vezes o cara tem 4 volumes lá só. Às vezes ele precisa pagar boleto hoje, então ele vende mais barato, simplesmente para receber um dinheiro, para poder pagar as contas dele. O que você está fazendo se você baixar? Além de não ajudar ele a pagar as contas dele, você está queimando o seu dinheiro. Não é para baixar. Então como que você tem que fazer? Você tem que criar um anúncio para que esse anúncio não entre em catálogo. Quando ele for elegível ao catálogo, já expliquei em vídeos passados, como você faz para tirar ele de catálogo. O anúncio só é seu se ao clicar nele aparecer você. Caso contrário, esse anúncio é um anúncio de catálogo. Então, ou, ou, esse anúncio está pausado seu. Então vai aparecer os anúncios que tem correlação de terceiros. Também tem isso. Você mandou um link para o seu amigo e acabou o estoque. Ele está pausado. Então ele não vai trazer o seu anúncio. Ele vai trazer porque o Mercado Livre quer ganhar comissão, pô. Para você vai aparecer lá o anúncio pausado seu. Mas para quem você mandou o link vai aparecer primeiro a relação de produtos que vai estar em cima de iguais ou semelhantes ao que você está vendendo. Aí embaixo ele vai mostrar lá o anúncio pausado. Entendeu? Então, normalmente é porque o seu anúncio está em catálogo. Ou seja, o seu anúncio junto com 1.700.000 outros chineses estão vendendo a mesma coisa e vão disputar apenas preço. Se você quiser ganhar o catálogo, tem que ter o melhor preço. É só olhar lá dentro do admin do seu produto e ele está falando para você quanto que você tem que vender para você estar na primeira página. E dependendo se for um produto que tem milhões de pessoas vendendo, você vai ficar na primeira página por 30 segundos. Você abaixou o preço, vai vir um outro, vai abaixar mais ainda, 2 centavos, 3 centavos. E eles vão ficar na sua frente. E isso daí vai ser uma briga de idiotas. Porque você vai acabar perdendo o seu produto, perdendo o seu dinheiro e não conseguindo ganhar notoriedade. Que é o mais importante no começo para quem está começando agora. Se você, sim, tem um produto bom e você acha que seu produto é campeão, coloca ele em catálogo então. Porque daí você vai ficar na primeira página. Aí você vai ganhar notoriedade também, porque você vai vender bastante. Catálogo ajuda muito, se tiver preço.